Fala, moçada bonita, aqui do ED Tutoriais. Estamos juntos aqui pra mais um vídeo. Vamos lá, negão, vamos lá. Estamos gravando vídeo, trazendo instrumento pra galera. Mais um instrumento do Caio. O Caio vai ser falado, viu, essa porrada de vídeo. Então, gente, o Caio, pra você que não sabe, o Caio mandou uma porrada de instrumento aí. Foram bem uns 5, 6, não sei, mais ou menos. Tem uns dois que eu não posso postar, mas esses aqui eu tô podendo. Então, pra você que não viu os outros vídeos, procura aí, ele já trouxe aqui outros instrumentos. Dá uma caçada. O Caio Silva, ele é de Formoso do Araguaia, Tocantins. Beleza? Muito obrigado, Caio, por estar participando aí, por estar cedendo os instrumentos. Pra você que não adquiriu o curso Produzendo do Zero ou o curso de Mixação e Integrização do Produtor de Machado, gente, entre em contato comigo e tire um som top aí na sua casa, um som de estúdio, tá ligado? Você vai enganar vários ouvidos aí de produtores. O cara vai falar, pô, mano, esse cara gravou em estúdio grande. Não, gravou aí no seu quarto, na sua casa. Vamos lá pra tela? Ó, esse é o instrumento que eu tô trazendo hoje. É... Bom, o nome lá tava de... Manivela. Eu coloquei aí, Manivela. E aí, vamos lá. É um ledzão meio esparrado, tá? Vou só colocar a mão aqui no teclado e já foi, gente. O vídeo tá acabando. Tá vendo aí, gente? Pegada, né? Show demais. Pra baixar, é só visitar o blog. Corre lá e baixa a parada. Lembrando que o arquivo é de senha, né? Então vamos lá. Vamos colocar. Coloca vela, minúsculo. Ela é V-E-L-A. Vela. E pronto. É só usufruir da parada. Tamo junto. Fica com Deus. Fui! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL